Item de número 1, processo número 48500-1540-2683, homologação das propostas vencedoras relativas às usinas termoelétricas Camassari-Murici 2 e P1002, no leilão número 2 de 2006, e adjudicação dos respectivos serviços de fornecimento de energia elétrica. Relator-diretor Edvaldo Alves Santana. Em 29 de julho de 2006, foi realizado o leilão 02, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração e de usinas enquadradas no artigo 17 da 1848-2004. Nesse certame, os consórcios aí listados, responsáveis pelas UTS Camassari-Murici 2 e P1002, respectivamente, participaram amparados por decisões judiciais e submeteram propostas classificadas como vencedoras. Na 40ª reunião pública da diretoria, realizada em 28 de novembro, o colegiado decidiu, pela homologação e adjudicação do resultado referente ao leilão 02, conforme relatório do julgamento elaborado pela CEL, e, 2, manterem suspenso a decisão quanto à pós-qualificação dos consórcios aí listados, em virtude do mandato de segurança objeto do processo que tramita na 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 28 de outubro de 2009, a 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a homologação das propostas vencedoras do UTS Camassari-2 e P1002, pelo cálculo do CVU, portaria em 1.042, 1º de maio de 2007, adjudicando-se os serviços de fornecimento de energia. Tal decisão não foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual torna-se recorrível, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 10 de junho de 2013. No meio do parecer 317, a Procuradoria esclareceu os termos da decisão judicial e orientou a segunda necessidade de cumprimento da mesma com a homologação das propostas das UTS e a adjudicação do respectivo objeto. Mediante nota técnica 13, a Comissão Especial do Leilão manifestou-se no sentido de homologar as propostas vencedoras referentes ao leilão 2006 das UTS Camassari-2 e P1002, pelo cálculo do CVU tal, adjudicando-se os serviços de fornecimento de energia, o mesmo texto da decisão judicial. Em 8 de agosto de 2013, os consórcios responsáveis pelas UTS caminhou, os consórcios responsáveis encaminharam a carta, por meio da qual ratificou as propostas submetidas no leilão, no que se refere ao valor da receita fixa, quantidade do lado negociado, requereu a adequação do cronograma de implantação das usinas e do período do CCAR, solicitou a alteração das características técnicas das duas usinas, alteração essa que decorre de decisão judicial atinente ao critério de reajuste da CVU, que envolve a redução da potencialidade, mudança de localização e do ponto de conexão dos empreendimentos de geração. Em 29 de julho, o processo foi amendo e distribuído ao relatório. Há um pedido de sustentação oral, que será feito pelo Sr. Lucas Pereira Bajo, representante da Morro do Conselho de Participações S.A. Bom dia. Bom dia, senhores diretores, sou o Procurador-Geral, sou o Secretário-Geral, senhoras e senhores. Agradeço aqui a oportunidade de fazer breves considerações sobre esse assunto. Que a rigor não é um assunto complexo, dado que é uma etapa normal dos leilões, a adjudicação e homologação no resultado. Porém, o caso concreto tem duas particularidades que trazem uma certa complexidade. A primeira diz respeito a um leilão realizado em 2006 e a adjudicação estará ocorrendo hoje em 2013. E a segunda particularidade é um comando. E esse atraso, digamos assim, se deu em razão de decisão judicial. Trâmites de processo judicial, que encerrou recentemente, agora em 2013. E a segunda particularidade está relacionada com isso, em especial um comando específico do julgador, que veremos a seguir. Bom, como bem posto no relatório, as empresas integrantes dos consórcios se habilitaram, apresentaram os documentos necessários à habilitação para participação no leilão A-3 de 2006. Para a implantação dessas duas usinas. No entanto, a EPE não habilitou os empreendimentos em face do CVU, dos empreendimentos considerado elevado. Aqui cabe um destaque que inicialmente foi publicada uma portaria pelo Ministério, a qual foi plenamente atendida pelos empreendedores, que discorria sobre condições e prazos e critérios técnicos para habilitação de empreendimentos, e depois sobreveio uma segunda portaria, supervenente à primeira e posterior à entrega dos documentos, que criou algumas restrições. A partir dessa discussão, foi proposta uma ação judicial, onde os empreendedores obtiveram uma decisão liminar, que permitiu a participação no leilão, em especial comercialização de energia de 58 lotes, por empreendimento. Bom, do leilão até o trânsito em julgado do acordo do TRF, a partir de uma decisão recorrível do Supremo, temos aqui sete anos de tramitação judicial. E essa decisão, esse acordo do TRF da segunda região do Rio de Janeiro, determina a homologação das propostas vencedoras, a aplicação da portaria 42, e por consequência a redução do CVU, e a adjudicação do serviço de fornecimento de energia. Aqui também cabe um destaque, que a portaria 42 de 2007 é posterior ao leilão. Na época do leilão, era aplicada a portaria 112 de 2006. A diferença entre elas está relacionada, no que é que interessa, a uma especificidade da metodologia de reajuste. Enquanto a portaria 112 estabelecia um reajuste do preço de combustível anual, a portaria 42 estabelece um reajuste mensal, o que reduz o risco do agente e, portanto, permite a redução do CVU, que foi, na época, o obstáculo apresentado pela EPE para fins de não habilitação dos empreendimentos. Está aqui o comando, o dispositivo da decisão, que determina a homologação das propostas pelo cálculo do CVU, da portaria 42. Bom, na agência, como bem colocou o diretor relator, a comissão de licitação ciente da decisão solicitou a orientação da procuradoria, que emitiu um parecer indicando o trânsito em julgado, ou seja, a definitividade da decisão, e apontando a necessidade de cumprimento imediato, dado que a sua força executiva, executória. Foi, então, elaborada a nota técnica pela CEL, posicionando-se pela homologação das propostas vencedoras, adjudicando-se o serviço de energia pelo cálculo do CVU. Então, foi sorteado o diretor relator. Pois bem, dadas essas particularidades, entende-se que algumas questões precisam ser ajustadas para se atender ao comando judicial. Em especial, porque a homologação e a adjudicação da proposta, ela está diretamente relacionada com o lance e com o preço de lance. Para as ofertas termo, o lance é a quantidade de lotes e a receita fixa. Mas o preço de lance está diretamente relacionado com o ICB. Ou seja, a homologação e a adjudicação da proposta envolvem todos esses elementos. E como a redução, como o CVU é um parâmetro do ICB, entende-se que é necessário preservar essa condição de competitividade do leinal. Nesse sentido, para fins da aplicação da portaria 42 e da consequente redução do CVU, e em especial, para preservar as condições de seleção no leinal, entende-se como necessária que a alteração de características técnicas, em especial a adequação da potência instalada. E também a atualização dos marcos temporais, dado que o cronograma está completamente defasado, tanto o prazo do outorgue do CCR, e também uma questão física de otimização vinculada à alteração do ponto de conexão das UTS. Foi nesse sentido o requerimento formulado em 8 de agosto de 2013, mesma data em que foi protocolado pelos agentes, os documentos de pós-qualificação na agência. Embora não tenham sido chamados para isso, eles se anteciparam e já fizeram esse protocolo. O requerimento versa, então, sobre a alteração da capacidade instalada de 140 para 102,8, com a preservação da garantia física e a preservação da receita fixa. Tudo para atender o ICB, que é uma lógica já adotada pela agência em outros casos, como no caso da UTA de casa e também no caso do OPA e do Chapadão, onde se permite a redução de potência para preservar o ICB, desde que não se altere a garantia física necessária para atender os contratos de CCR. Mais do que isso, então, a alteração do ponto de conexão e ajustes no cronograma e no contrato do CCR da autora, como mencionado. Tudo isso para atender e adequar-se à realidade, já que considerado esses sete anos, desde o fim do certame. Aqui é uma tabela que demonstra isso, onde temos três colunas, o parâmetro, a configuração em 2006 e a configuração da proposta agora em 2008. Aqui é a apresentação da mudança de localização e mais embaixo a mudança de conexão, onde não haverá mudança de submercado, o que é também o requisito que a agência tem examinado nesse sentido. A redução da potência instalada, com a preservação da garantia física original, o suficiente para atender aquilo que foi comercializado no leilão. Destaca-se que esses empreendimentos, o arranjo deles era comercializar toda a energia, toda a garantia física no leilão. Aqui também a preservação da receita fixa e do ICB nas duas últimas linhas e no que interessa em especial a redução considerável do CVU, com referência a abril de 2006, dado que lá o CVU era de 812,46 e agora a proposta nesse arranjo importa num CVU de 560. uma redução significativa. Também para o TAP-101, o mesmo arranjo, onde se mostram os mesmos parâmetros, digamos assim, da lógica, com a preservação da receita fixa do ICB, da garantia física e uma redução de potência instalada e também uma redução significativa aqui do CVU de 821,91 na época do leilão para 560, também em referência a abril de 2006, dada a portaria 42. Destaca-se que esses cálculos foram elaborados pela Preto Brás em diálogos e interlocuções com a PSR. Então, é nesse contexto que se faz o pedido de homologação das propostas, nesse contexto, e nesse contexto do requerimento, com a adjudicação dos serviços de energia. E requer também a solicitação de adequação dos marcos temporais de início e fim da autógrafa, do CCAR e do cronograma de implantação das UTS. E, por fim, subdiariamente, caso a diretoria entenda que o assunto necessita de diligência junto à EPE ou ao Ministério, que seja retirado de pauta para fins de instrução. Muito obrigado. A curadoria. Aqui se trata de um leilão cujo objeto foi judicializado por meio de um mandato de segurança. Esse mandato de segurança, a rigor, foi petrado o contrato da EPE que inabilitou essas empresas e a NEO colocada como o LITS com sorte porque era quem tinha competência para promover o leilão. E acaba que foi um processo que foi um aprendizado importante para as partes envolvidas porque aqui se tratava de dois empreendimentos com CVU acima de R$ 800 o megawatt hora e, por isso, esse foi o entendimento da EPE para que houvesse a inabilitação. Mas a questão judicial envolvida foi essencialmente de forma. a EPE o fez por meio de uma nota técnica, a intimação não foi uma intimação para os agentes, sim foi uma... Eles tiveram conhecimento da inabilitação já com a publicação de uma portaria pelo Ministério de Minas e Energia dos empreendimentos habilitados. Então, aqui o trâmite e a condução desse processo de habilitação não foi de fato a mais adequada e, por conta disso, a decisão judicial foi determinando que o... Inicialmente, a liminar para que as empresas participassem do leilão, participaram, foram vencedoras e, posteriormente, a decisão que acabou transitando julgado determinando a adjudicação dos serviços. Por isso, a portaria a PGE exarou o parecer de força executória 317-2013 que reconhece o trânsito em julgado após o esgotamento de todos os recursos até a última instância no STJ e no STF e, portanto, reconhecendo que, a partir do trânsito em julgado, essa decisão deveria ser imediatamente cumprida, cumprida aqui com a adjudicação do resultado em favor dessas duas empresas. Nos termos do edital, o objeto da licitação é a contratação o texto todo para dizer que é contratação de energia nova no sistema interligado. É um leilão a menos 3 como o leilão era em 2006 o início da entrega deveria ser 1º de janeiro de 2009. As UTEs se enquadraram conforme o edital nos casos 2 em virtude de serem termoelétricas sem outorga. Assim, a homologação das propostas vinculadas a essa duas usinas com a respectiva de educação do serviço de fornecimento de energia representa parte de um processo que conterá emissão de outorga e celebração de CCER. Para cumprir a decisão judicial abordada no relatório, orienta a Procuradoria que a diretoria emita ato para promover a homologação das propostas vencedoras das UTEs pelo cálculo do CVU Portaria 42-2007 adjudicando-se os serviços de fornecimento de energia. Para tal, deve publicar novo aviso de educação e dar efeito às propostas submetidas pelos consórcios. E aí tem uma tabela que diz cada um dos consórcios a quantidade de lotes e a receita fixa que não foram modificadas, nem a quantidade de lotes, nem a receita fixa, nem poderia. Com a adjudicação desse novo aviso, supera-se a suspensão de que trata o item 4 do aviso de adjudicação emitido em 28 de novembro de 2006. cumpre observar que ambos os consórcios mantêm válidas as garantias de propostas conforme exigida exigência do edital. Em que pede ser simples promover a homologação das propostas vencedoras das UTEs adjudicando os respectivos serviços de fornecimento de energia, é necessário observar o desdobramento da decisão judicial e as condições de contorno desse caso, de modo a adequar os aspectos editalistas ao fato de que a homologação aqui tratada ocorre com defasagem de quase 7 anos. Aí tem quais são os aspectos que devem ser levados em conta. As UTEs não foram habilitadas tecnicamente pela EPR, razão pela qual a CEL não dispõe dos parâmetros técnicos das usinas para instrução de processo com visa subsidiar o ME na emissão da otorgue de autorização. O CCR por disponibilidade deveria ser o primeiro seu período venenciado em 1º de janeiro de 2009, ou seja, quase 4 anos. A declaração do CVU das usinas utilizada para a cláusula da garantia física da parcela a cada ICB foi feita com base na portaria 612 e a decisão judicial determina que o custo de geração dessas usinas seja atrelado às disposições da portaria 42007. O modelo de CCR por disponibilidade definido no anexo do edital reproduz os critérios de reajuste do CVU estabelecido na portaria 1022006. Os empreendedores diando o fato de que a vinculação à disposição da portaria 42007 afeta o CVU da usina apresentaram proposta de alteração das características técnicas antes da emissão da outorga e o item 12333 do edital estabelece que as características técnicas constantes da habilitação quanto ao número de máquinas e forma de conexão não podem ser alteradas antes da outorga. Portanto, observe que a simplicidade da homologação tem fia em si mesmo. Deve-se ter em perspectiva que o desenvolvimento dessa homologação envolve necessariamente a compatibilização dos aspectos acima mencionados. O edital original apresenta cronograma de evento que esse transladado para o caso fornece uma orientação para como proceder mas o tempo seria muito maior do que o estabelecido pela justiça. Ou seja, eu acredito que o cronograma original tem os diversos passos mas se aquelas datas forem cumpridas não se cumpre o prazo dado pela justiça. Porém, deve ser enxugado no máximo possível. O primeiro passo é adequar o cronograma de eventos do leilão à situação hora enfrentada sendo que referência mais adequada para realizar os deslocamentos eventuais dos eventos mais relevantes é a emissão da outorga. Em relação à proposta dos empreendedores de alterar as características técnicas das usinas é oportuno destacar que a vedação estabelecida no edital relativa a pleito de alteração de características técnicas antes da outorga foi afastada pela própria decisão judicial pois a alteração promovida no CVU das usinas enseja a revisão dos demais parâmetros técnicos desses empreendimentos de geração. Embora o CVU seja aparentemente um parâmetro comercial o seu valor é utilizado para o cálculo da garantia física da mesma forma que os parâmetros técnicos como potência instalada em flexibilidade e taxa de desempenho das plantas. Portanto, de acordo com a atual metodologia de cálculo da garantia física de usinas termo elétrico há uma correlação positiva entre o CVU e potência instalada diz que a redução do CVU pode ser acompanhada da redução de capacidade instalada. Portanto, a meu ver, não é grande problema que a potência da usina seja reduzida. A proposta da redução da potência é proporcionalmente menor do que o que reduz o CVU. Segundo manifestado pelos empreendedores, a submissão à portaria 42 de que trata a decisão judicial enseja a redução do CVU das usinas do patamar de 810 MWh para 560. Logo, com a proposta mantendo inalterado o valor da garantia física e assim preservar a decisão empresarial de construir o empreendimento de geração para negociar apenas no ACR, os cálculos apresentados pelos empreendedores sinalizam a possibilidade de redução de potência instalada das usinas de 140 para 102,8 MWh. Adicionalmente, os agentes pleteiam implantar os empreendimentos no polo petroquímico do Camaraçari, na Bahia, e conectar as usinas na subestação Camaraçari 4. Aí tem a tabela que foi mostrada na sustentação oral, com alguns detalhes que aí incluíam garantia física, etc. Diante do fato de estar superada a discussão sobre eventual vedação e alteração de características técnicas da autógrafa, dada a repercussão decisão inicial sobre o CVU das OTS Camaraçari 2 e Pessai 2, a proposta do novo arranjo para essas usinas deve ser analisada do ponto de vista da mocidade tarifária, preservada a condição de competição do Sertano. Dado que a receita fixa mantém-se na alterada, a redução do CVU representa ganho para o consumidor na medida em que a exposição financeira da distribuidora ao mercado curto prazo estará limitada a um patamar mais baixo. Ou seja, o CVU mais baixo significa que a usina é despachada mais rapidamente. Da ótica da escolha das melhores propostas do Leão, é possível demonstrar que a combinação do CVU mais baixo e potência instalada menor conforme proposto pelos empreendedores não eleva o custo estimado de operação que é o COP e o custo econômico esperado de curto prazo seque, de modo que, mantidos em alterada a receita fixa e o número de dados vendidos, o valor do ICB provavelmente terá uma leve redução. Logo, a configuração preituada tende a ser mais competitiva em termos de proposta. A se confirmar por parte do Ministério e do IPE que os novos valores do CVU e potencial apresentados mantêm inalterada a garantia física não se vislumbra o óbvio ao acolhimento desse pleito. Ainda mais se considerado que não haverá mudança do submercado de entrega de energia contratada se continuará no Nordeste e a alteração do ponto de conexão decorre da adequação da atual configuração do sistema interligado nacional. Depois de tanto tempo não era de se esperar que o parecer de acesso emitido lá atrás já não fosse valido. Como destacar ainda que a competência do MME barra EPE é o cálculo da garantia física do sistema elétrico e a conversão do CVU das OTS que amassaria 2 e P102 para adequar a disposição da portaria 42 do MME motivo pelo qual a proposta de redução do potência instalada também deve ser objeto de análise do Ministério barra EPE. Para agilizar essa etapa que deve anteceder a emissão do outorga mostra-se devido encaminhar ao MME o pleito formulado pelos empreendedores de modo que o resultado dessa análise seja utilizado como subsídio na instrução do processo tendente a emissão da outorga e consequente assinatura dos respectivos CCR. Da parte dessa agência se a nova configuração proposta para os empreendedores não reduz a garantia física na LVCB relativa a esse empreendedor de geração é possível dar provimento a esse pedido. Do exposto com base nos autos do processo voto pela homologação das propostas vencedoras relativas às UTS Camassari Murici 2 e P102 do leilão 2 do M6 e a adjudicação dos respectivos serviços de fornecimento de energia elétrica voto ainda por determinar a CEL que encaminha o ME e a EPE o pleito formulado pelas empresas responsáveis pela UTS Camassari Murici 2 e P102 e alteração das características do leilão conforme abordado neste voto é o voto em discussão Edivaldo aqui essa questão dos contratos que estamos homologando o resultado lá do leilão mas que certamente os compromissos lá de prazo de entrega e o próprio cronograma de construção precisam ser modificados mas na homologação não pressupõe já uma versão do contrato atualizado do CCAR CCAR e o próprio ato de outorga porque tinha lá um compromisso de cronograma de construção do empreendimento a dúvida é que nós homologamos o resultado não é o resultado que está consubstanciado nesses atos que em condições normais faz parte do próprio edital a minuta do contrato e do ato de outorga eu até acho que a gente pode incorporar uma minuta do CCAR que a mudança seria a data de início e do final e os valores de CVU e etc mas tudo isso teria que ser confirmado porque tem algumas etapas que ainda dependem do EPA e do Ministério mas acho que nada impede a gente já encaminhar a minuta do ato e a minuta do CCAR nem sei se der estou aqui com uma dúvida por essa razão que foi relatada nós estamos homologando um resultado com sete anos de defasagem em relação a realização do leilão é claro que aquelas datas de compromissos que foram estabelecidas lá no edital precisariam ser ajustadas não faz sentido manter aquelas datas a minha dúvida é se no ato da homologação essas questões já não precisariam estar refletidas no que nós estamos homologando o que nós homologamos é o resultado do leilão o resultado pressupõe um contrato compromissos eu tenho dúvida quanto a alguns aspectos do contrato como o leilão era o contrato de 20 anos começamos a contar a partir de agora acho que é isso também que você na verdade é a data do início do compromisso e fim do compromisso ou seja as condições e a próprio quer dizer o compromisso comercial e em decorrência disso ele tem lá um compromisso de cronograma de implantação do empreendimento eu já fiz junto com a minha assessoria uma análise preliminar da proposta e já deixei aqui claro que ela oferece algumas vantagens em relação a proposta original para o consumidor eu não tinha pensado nisso mas nada impede de que a gente pegue a versão original do CCR e faça a única mudança contar os 20 anos a partir de agora e a inclusão do CVU a gente teria que incluir de qualquer maneira que é um novo mas repito o cálculo oficial que falta é o da garantia física para ver se o contrato se a usina consegue atender os 58 megawatts médicos eu acho que sim mas a resposta oficial é da IPR poderia ter a minuta mas esperando essa confirmação porque um dado importante do CCR é a quantidade de energia vendida pois é para mim aqui não ficou claro qual é a sequência dos fatos na verdade nós vamos homologar mas isso só vai ter eficácia quando calcular a garantia física vai ter que emitir a outorga vai ter que dar a outorga e tem que ajustar esses compromissos tanto o compromisso comercial como do cronograma e consequentemente o prazo porque você em tese tem duas alternativas estou falando em tese não estou aqui defendendo uma nem outra você deslocar o início do compromisso ou deslocar todo o contrato parece ser até o mais lógico desloca todo o contrato mas isso tem que tem que ser isso é uma alteração nas condições do edital original que o edital original tinha as condições estabelecidas aí eu isso é que eu fiquei em dúvida aqui como que concilia isso eu acho que esse processo é atípico porque várias questões que precisam ser definidas elas normalmente são definidas no momento da habilitação então a gente está aqui com a fase invertida e a decisão judicial assim como pedido era de adjudicação e assim essas questões como por exemplo o prazo eles podem voltar ao cronograma do edital mas a partir do ato de outorga que ainda vai ser um ato futuro então acho que talvez essa definição do CCR a gente pode até fazer uma minuta mas ela vai ter mais importância depois que sair a portaria do ministério a gente pode voltar ao cronograma original e retomar o marco a partir do ato de outorga e assim a gente recalcula todos os marcos intermediários e aí a gente tem mais propriedade para pensar também no CCR depois que o ministério já tiver definidos os valores que normalmente já seriam definidos na habilitação definição da garantia física e uma data da outorga então talvez não sei o que que lhe parece a gente deixar isso contemplado aqui quer dizer está se fazendo a homologação mas que depois do ato de outorga do copo da garantia física esse processo tem que ser vamos dizer assim retomado para que esses aspectos que o o Ricardo acabou de comentar sejam de alguma maneira complementados ou ajustados ok porque aqui na verdade é uma homologação só para permitir que essa fase seguinte ela ande senão ficaria uma coisa dependendo da outra e não acontecer a rigor o nosso parecer de força executória ele deveria orientar exatamente como a decisão deveria ser cumprida mas a nossa avaliação é que a gente não teria como definir como essa decisão poderia ser cumprida nesse momento a única coisa que a gente poderia orientar é a própria adjudicação outras definições da forma como a decisão judicial vai ser cumprida dependem de atos do ministério e a partir daí a gente pode fazer uma nova orientação de cumprimento da decisão o que sugere que aqui ainda teremos alguns passos para dar integral cumprimento a essa questão ok então em votação e acompanha o relator também voto com o relator proclam então que a doutoria decidiu pela homologação das propostas vencedoras relativas às usinas termoelétricas UTEs Camassari Murici 2 IP102 Leilão 02-2006 e adjudicação dos respectivos serviços de fornecimento de energia elétrica também decidiu por determinar a comissão especial de licitação que encaminha ao ministério de minas e energia e EPE o pleito formulado pelas empresas responsáveis pelas UTEs de alteração de características técnicas conforme abordado nesse voto e também que após então essa outorga e o capo da garantia física o processo seja retomado para ajustar essa questão dos prazos dos compromissos comerciais e do cronograma do empreendimento próximo item